A palavra banana lembra um gesto ofensivo que não deve ser utilizado por ninguém. É também um termo que pode ser usado para diminuir uma pessoa, classificando-a como fraca, sem coragem. Mas o que importa mesmo são as qualidades nutricionais da fruta e o lucro que ela oferece aos plantadores. Para se ter uma ideia, o faturamento dos produtores nos últimos 12 meses foi de 13 bilhões de reais e as exportações 26 milhões de reais. Rica em fibras, potássio e vitaminas, vai bem tanto nos pratos salgados quanto doces e chega a ser insuperável no acompanhamento das famosas farofas brasileiras. Um dos alimentos preferidos dos atletas profissionais e também a queridinha das crianças e do consumo nos lares brasileiros. Ouro no ouro. Com tudo isso, ainda nos surgem os urubus do pessimismo, a eterna turma do quanto pior melhor, para usar a expressão pejorativa de que somos uma república de bananas. Somos, sim, no bom sentido que o alimento permite. De resto, é conversa dispensável para boi dormir.